Olá amigos da TV Copacabana.com, estamos aqui na Expo Flora, 33ª edição. Estamos aqui dentro do evento na presença da nossa colega aqui, a Selma, que é uma pessoa que trabalha aqui numa loja. Selma, fala um pouquinho acerca desses sapatos com origem holandesa, não é? Me explica a diferença do feito de madeira e o cerâmica. O de madeira, os holandeses trouxeram da Holanda aqui para o Brasil e aqui eles dançam com esses tamancos. Os alunos dançam com o tamanco vermelho, o professor com o tamanco amarelo e a cor laranja é a cor da bandeira da Holanda. E os de cerâmica são feitos artesanalmente por um artesão aqui de Olambra mesmo, que é próprio para fazer vasos de plantas. Perfeitamente, então vocês já perceberam a diferença aí do sapato de madeira que serve para dança, não é isso? Eu vejo muitas crianças inclusive, jovens, dançando. E o de cerâmica tem um efeito muito mais decorativo, não é? Então, vocês já entenderam e todos têm curiosidade acerca desse sapato, que é uma coisa muito original. É a TVC, a TV mais perto de você, direto de Olambra, daqui a pouco voltamos.